A esperança usa a cacete Feito com madeira da elevação A esperança o teste capacete E dispara drops expiatórios Tem um rachá Jovem em situação de rico O risco faz academia E planeja estuprar a mulher do vizinho O risco assume a prefeitura E anda esperançoso no seu chato d'água Fiança nasce esperança Chuá, chuá, chuá Remissão no cassete Esperança frigo ao sorvete Amém Imolação na madeira Livramento, jorra da mangueira Remissão no cassete Esperança frigo ao sorvete Amém Imolação na madeira Livramento, jorra da mangueira A esperança frigo ao sorvete Com a esperança frigo ao sorvete Jovem em situação de rico 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 Jovem em situação de rico